Olá meus amigos e minhas amigas, tudo bem aí com vocês? Comigo tudo chique e maconizado, graças a Deus. Palco do momento Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, graças a Deus, gente, já estamos aqui chegando, foi uma viagem abençoada e graças a Deus, tudo na paz. E agora finalizando, né? Meu Deus do céu, as estradas aqui também, gente, não tá boa não. Muita trepidação, buraco, não é só lá pra cima não. Tá ruim. Um pedaço, não sei se você tem no céu. Juliana lá, retaguarda. Chegando já. Gente, e mais uma coisa também, não tá bom de carga aqui, já reportaram aí pra nós. Então, hoje mesmo aí, nós vamos desengatar, vamos fazer o que tem pra fazer aqui e vamos pedalar a bicicletinha aí pro mundo que tem a gato de sossego. Graças a Deus. Vamos aí de 40 janelinhas, tá bom? Depois de dar o que, a gente, uns dois meses, foi no final de janeiro que eu fui pra casa. Imagina, porque tem a gato de sossego, já tá baixo aqui na hora, né? De voltar. Oi! 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 Nós vamos aguardar agora aqui Fazer a vistoria aí Pra poder desengatar e pedalar lá Que a Sclaidinha arrumou o QTH aí Gente, sossego! Final de viagem Graças a Deus, tudo em paz Finalizada aí a viagem Com sucesso, tá bom? Deve ser deligado a câmera, olha só Tchau! 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 Ae gente, agora que deu bom, deixa eu deixar uma coisa aqui Aqui embaixo, ah, deu a impressão só, eu achei que tinha pegado uma pedra Cai e não cai, ainda bem A gente vai tirar, a gente só vai tirar a badaninha Vou te dar uma auxiliada aqui Cai Tirar as badaninhas ali do Prometa, gente Eu vou ali atrás, enquanto ela ajeita Aproveitar que tem um espaço aqui pra gente poder caminhar Quer uma forcinha aí? Ah, tá Aqui os pés da carreta dela, gente, olha Não é igual o nosso Deixa eu já mostrar pra vocês, esse aqui é o pé inteirinho, né? Ele não é individual Ae Ae, a gente já vai ajudar ela ali, nós vamos colocar a badaninha aqui pra cima Olha a rua também É verdade Aqui, olha, esses pés são individuais Esses pés são mais fáceis aqui, gente, pra gente baixar Então, mais uma vez, né? Mais 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 Vai um pouquinho pra frente Fechou 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 Dei Fechou Vamos puxar Consegue puxar Graças a Deus, obrigada meninas Gente, agora a Inês que você vai pra Guarulhos, né? E a Juliana A Juliana vai pra Itajaí, a gente está com a Tarina aqui, né? Do lado aí, tá o quê? A gente deve dar uns 500km, né? 500, 600? É, vamos juntar até 600km E aí nós vamos de carona aí com a Juliana, tá bom? Eu tinha reportado aí pra vocês que nós iríamos aí de 40 janelinhas Mas já não vamos mais, porque como ela vai sair pra Itajaí Nós vamos juntos de carona, tá bom? Vou matar ela do coração, vou matar ela do eu Deus me livre Olha, estou testemunha Ai, que canseira Agora a gente vai lá abastecer só Suando Pensem em o calor que está aqui em Bento Jesus amado Está igual lá pra cima já Só que aqui o calor é totalmente diferente É um calor seco Bem seco 39 graus, estou marcando Não sei se está certo, viu? Meu Deus Estou quase insuportável Então, gente Então agora Nós vamos lá abastecer Aí os cargueiros, né? Deixar prontinho aí pra nossa próxima viagem Aí a Juliana vai pra Itajaí Em Santa Catarina, né? Nós vamos aproveitar a carona Porque como ela não estava com o cargueiro dela Estava com outro aí que era pra venda Aí eles mandaram pegar já o cavalinho dela Engatar numa outra carreta aí pra Itajaí Aí a gente aproveita a caronaite Aí eu mostro pra vocês aí, tá bom? Amanhã Hoje Ai, cansei Só que provavelmente, não sei A gente vai sair só amanhã Vamos ver ainda ali Eu acho que não está carregada Conforme eles foram reportando ali, tá? Mas é bom É bom porque assim a gente toma uma ducha Descansa um pouquinho, né? Pra estar aí, ó Amanhã está firme de novo Só que amanhã, gente É diferente Nós vamos estar de carona Descansando Ai, muito bom Descansar aí Um, dois dias Não sei quanto tempo a gente vai ficar fora Vai ficar no QTH de sossego Nossa, até atropelo As palavras do canseira Depois de dois meses aí, né? Uma folguinha imerecida, graças a Deus Aí a gente volta assim que eles nos chamarem Reportarem que tem que voltar Que já tem carga aí Porque tem muito cargueiro aqui da casa E eles vão liberar primeiro Eu acho que é os da casa Não sei Porque está cheio ali Esperar se elas virem Então é isso aí, gente Que eu queria mostrar, né? Então vamos hoje aí Hoje não Amanhã, eu acho Pro QTH de sossego Já reportaram pra vocês Para hoje Só se nós fôssemos aí De 40 janelinhas Mas como nós não vamos De 40 janelinhas Vamos de carona Aí nós vamos sair amanhã Tá bom? Então eu vou pedir pra vocês Pra compartilharem os vídeos Pra deixarem o positivo E pra ajudar no canal E pra se inscrever Quem ainda não se inscreveu Que Deus abençoe a todos Beijo, beijo Fiquem com Deus